Já entrou sabendo que você já tinha alguém na sua vida E pra não tá completo, fica com ele a noite, vem me ver de dia E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gasta pra voltar Porque cê sabe quando chega lá, um beijo e um abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele você não tava aqui comigo E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos gasta pra voltar Porque cê sabe quando chega lá, um beijo e um abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele agora você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele agora você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele agora você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele agora você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito, porque se fosse ele agora você não tava aqui comigo